Música O Ministério da Educação quer valorizar diretores e diretoras de escolas públicas das redes municipal, estadual e federal da educação básica em todo o país. A comunidade escolar, além de acadêmicos e a sociedade em geral, podem fazer comentários e sugestões para a criação de uma política pública especialmente voltada aos diretores escolares. Para isso, o Ministério da Educação abriu uma consulta pública, que vai estar disponível até o dia 2 de março. Sobre este assunto, eu converso agora com o Ministro da Educação, Cid Gomes. Ministro, como vai funcionar esta consulta pública? Bom, primeiro é importante que a gente diga que esse é um programa que se destina a valorizar um ator que é fundamental na qualidade da educação no nosso país. Os diretores de escola. Eu, ao longo da minha vida, já vi muitos testemunhos de que uma escola com um diretor bom faz diferença. Escolas, às vezes, com as mesmas características, na mesma região, o mesmo público, você tem realidades completamente diferentes. E o que marca essa diferença é a presença de um bom diretor. Então, compreendendo isso, nós queremos, o Ministério quer lançar um programa, está lançando um programa de valorização dos diretores. E para que esse programa não seja um programa imposto de cima para baixo, é fundamental que a gente abra um grande processo de consulta, para ouvir opiniões, para ouvir sugestões. É isso que está acontecendo a partir de hoje no site do Ministério da Educação, toda a comunidade escolar, comunidade acadêmica. Ministro, nesta consulta pública também podem ser apresentadas as experiências dos trabalhos dos diretores escolares? Bom, esse espaço na internet, ele vai permitir que, além de algumas perguntas que são colocadas aos interessados, já com questões que devem ter atenção especial na elaboração desse programa, vai permitir que a pessoa possa, inclusive, anexar documentos. Algum documento, algum texto que a pessoa compreenda, entenda que possa contribuir, é possível de ser anexado nesse site. E o que vai ocorrer depois da consulta pública em março? Nós sistematizaremos da forma mais objetiva e rápida possível as sugestões e abriremos um processo de debate também com dia e hora, dia para começar e dia para terminar, a gente não pode estender isso de forma indefinida. e logo anunciaremos o programa. Essas propostas analisadas, elas vão servir para a criação, para o aperfeiçoamento do programa diretor principal. A ideia é que esses profissionais também, dentro desse programa, façam cursos de qualificação? Bom, o programa, ele tem algumas linhas que estão pensadas, mas, repito, para que não seja um programa de cima para baixo, é importante que a gente abra a consulta das pessoas. Então, ele deverá ter uma etapa de avaliação voluntária, sempre, e, na sequência, um eixo de ações de valorização. E valorização não se faz sem levar em conta dois aspectos fundamentais, remuneração, salário e capacitação, formação profissional. A capacitação está sendo pensada também em temas pedagógicos, além da capacitação em questões financeiras e administrativas? Um diretor, ele tem que necessariamente atuar nessas três frentes. Ele tem que ter conhecimentos, tem que ter experiência, tem que ter vocação administrativa, mas esse é um espaço pedagógico, esse é um espaço de ensino, um espaço de educação. Então, o diretor tem que ter, óbvio, também conhecimentos e poder de estimular professores e corpo funcional para que o aprendizado seja o melhor possível. E, para além disso, um diretor tem que ter também carisma, tem que se relacionar bem, não só com o corpo estrito de uma escola, que são funcionários, professores, alunos, mas principalmente com a comunidade. A escola, cada vez mais, deve assumir um papel de protagonismo no espaço em que ela está situada. E como fica a relação com a comunidade escolar? É fundamental que, na escola, o diretor tenha o cuidado com o papel de síndico, né? A escola deve estar limpa, a luz, a energia devem ser usadas de forma racional, todos os recursos materiais, enfim, tudo isso incorpora aí essa característica de gestão, né? O síndico da escola é um papel, é um dos papéis dos diretores. O papel de fazer com que a escola cumpra o seu papel, o aluno aprender, se alfabetizar na idade certa, avançar, reduzir evasão, reduzir abandono escolar, todo o conteúdo curricular ser ministrado no momento certo e todo o conteúdo ser disponibilizado ao aluno ao longo do ano letivo, é o papel pedagógico que um diretor deve ter também. Mas, repito, cada vez mais a importância do diretor na relação com a comunidade, isso quer dizer pais de aluno, quer dizer a comunidade, através das suas entidades, através das suas associações, através do mundo até político, né? É fundamental que o diretor cumpra esse papel também de relações públicas e de estimulador do envolvimento da comunidade como um todo no acompanhamento do dia a dia da escola. E quem é o público-alvo dentro do universo de diretores e diretoras de todo o país que poderia participar deste programa? Bom, participar da consulta está aberta a todo mundo. Agora, essa consulta, ela vai tabular, vai dizer a dimensão do programa. A princípio, a minha opinião é de que quem já é diretor hoje, e, portanto, já tem uma experiência, já tem uma contribuição a oferecer e, obviamente, uma atenção por parte do governo federal, do governo dos estados e das administrações municipais, mas não só se limitar a isso. Eu penso, e a consulta vai ajudar nessa definição, que é importante que a gente traga outros profissionais que não necessariamente tenha já um vínculo histórico com a educação para que possam ajudar a melhorar a escola no nosso país. Ministro, e quem vai poder participar dessa capacitação, se aprovada na consulta pública? Para a avaliação, que é um dos pontos iniciais proposto previamente, mas submetido à consulta sempre, estaria aberta. Óbvio que a gente tem que respeitar a legislação dos sistemas municipais e dos sistemas estaduais. Cada um deles, em alguns casos, estabelecem pré-requisitos. Por exemplo, há redes municipais que dizem que só pode ser diretor pessoas que tenham um curso de formação específica nessa área e isso tem que ser respeitado. Há sistemas que dizem que o processo de definição de diretor é por via da eleição e isso tem que ser respeitado. Então, o papel do Ministério é um papel que deve resguardar sempre a autonomia dos sistemas municipais e estaduais. E haveria uma capacitação diferenciada, por exemplo, por porte da unidade escolar? Sempre objeto da consulta, não há um programa feito e que a gente está considerando. Nós estamos num processo de construção de um programa que tem como objetivo valorizar o diretor e compreender a importância do seu papel. Agora, se ao longo desse processo se compreender, e penso eu que isso é permanentemente necessário, a aplicação de programas de capacitação, esse será um dos caminhos a ser seguidos. Ministro, está sendo pensado no programa diretor principal a remuneração, um benefício mensal extra pago a esses diretores pelo desempenho deles? O programa visa valorização e eu, pessoalmente, não enxergo valorização sem levar em conta fundamentalmente duas questões, capacitação e formação, apoio para isso e remuneração, melhoria do salário que, obviamente, vai fazer com que as pessoas tenham retorno do seu trabalho e pode atrair também novos profissionais para essa nobre função que é dirigir, ser diretor ou diretora escolar. Ministro, em resumo, a atuação de um diretor pode impactar, além da questão administrativa, diretamente na sala de aula? Claro, o impacto é muito maior do que isso. O impacto de um diretor se dá nos meios da escola, no funcionamento regular da escola, naquilo que se refere à infraestrutura, a merenda ser servida com qualidade na hora certa, o transporte escolar funcionar bem, a escola ter um ambiente sadio, um ambiente limpo. Essa é uma tarefa. O papel fundamental da escola, a gente não pode nunca perder de vista isso, que é educar, capacitar, oferecer conhecimento às crianças. Mas, cada vez mais, entendemos que, para o bom funcionamento da escola, a relação com o meio externo, com a comunidade, e isso indo e voltando, a comunidade acompanhando e a escola ajudando a comunidade a se desenvolver. Então, esse também é um papel que se espera de um bom diretor. Ministro, o senhor pode repetir o endereço eletrônico, onde vai estar disponível essa consulta pública a partir do dia 4 de fevereiro? Nossa, as pessoas têm duas oportunidades, dois espaços, dois endereços. Um é ir na página principal do MEC, que é mec.gov.br, e lá vai ter um banner, um link, onde a pessoa pode acessar diretamente a consulta. O outro é ir já direto e escrever lá no browser diretorprincipal.mec.gov.br. Obrigada pela entrevista, ministro. Obrigado a você. Nós conversamos com o ministro da Educação, Cid Gomes, que falou sobre a consulta pública que vai estar disponível até o dia 2 de março para pegar informações e também sugestões para a criação de um programa voltado aos diretores escolares. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.